O dinheiro deve servir, não governar. É o que defende o novo documento da Congregação para a Doutrina da Fé e do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral que foi apresentado nesta quinta-feira no Vaticano. O texto condena o lucro sem responsabilidades. As empresas e organizações que, para faturar mais, não assumem responsabilidades sociais, exploram funcionários e agridem o meio ambiente. Ganhar dinheiro gerando danos ou perturbações ao bem-estar coletivo é uma prática deplorável do ponto de vista moral, diz um trecho do documento que critica quando a mera intenção de ganhar por parte de poucos através do risco de uma especulação visando provocar reduções artificiais nos preços dos títulos da dívida pública e não se preocupa em afetar negativamente ou agravar a situação econômica de países inteiros. O novo documento faz um apelo para que sejam criadas novas formas de economia que tenham o objetivo de promover o bem comum e respeitar a dignidade humana. O cardeal Peter Tuchson, que é prefeito do Dicastério para o Serviço Humano Integral, destacou que o documento é um convite para todos que atuam no setor econômico-financeiro a operar pelo bem comum. Os recursos têm que ser administrados com liberdade, responsabilidade, justiça, solidariedade e também com amor, defendeu o cardeal que explicou. Essa é também a missão da Igreja. A prosperidade do bem comum é a vida em plenitude, a vida revelada por Cristo como o sinal do amor de Deus. É por isso que o documento promove a grande necessidade de que sejam estudadas novas formas sobre como ajudar o homem a administrar os bens para satisfazer o bem comum. É preciso propor caminhos alternativos, disse ele lembrando que os consumidores também precisam escolher com sabedoria onde comprar. Cada um com o seu bolso pode influenciar a conduta e a administração das empresas, alertou. Ana Ferreira, do Vaticano, para a Rede Vida de Televisão.